E tá todo mundo pedindo a cassação de Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, que ao invés de trabalhar pelo seu estado, simplesmente desapareceu durante a maior tragédia que já atingiu o Rio Grande do Sul. Mas não parou por aí não. Sabe o que ele fez mais? Ele tentou boicotar a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul, que foi proposta pelo governo federal. Após a aprovação na Câmara, no Senado, o Mourão tentou enfiar lá uma emenda, um destaque, sabe pra quê? Pra tornar o texto inconstitucional e daí ir por água abaixo a tentativa de salvar as contas do Rio Grande do Sul pra ele poder se reerguer diante dessa tragédia. Isso é uma vergonha. Não basta o Mourão, como a gente já noticiou aqui, ter direcionado emendas lá pro Rio de Janeiro, pra militares, ao invés de direcionar emendas pro seu estado, pro Rio Grande do Sul, que elegeu. Isso é uma vergonha. A extrema-direita é assim. Eles sempre acusam o outro do que eles fazem, que é mentir, roubar, enganar e, acima de tudo, cometer todo tipo de atrocidade contra os interesses da população. E agora é pior ainda, porque quem tá sendo afetado é uma população que perdeu tudo. É uma população que precisa muito de ajuda. Que graças ao governo federal e aos parlamentares que têm consciência, essa ajuda vai chegar. Mas não graças a Milton Mourão, um senador que em nada representa os interesses do povo gaúcho.